Centenas cidadãos juntaram-se em frente ao Palácio Presidencial em Budapest no sábado à noite para celebrar a renúncia de Katalin Novak, presidente da Hungria. Mas ao mesmo tempo, sentiram que não é suficiente para mudar o sistema. Poucos minutos depois da renúncia de Novak, a ex-ministra da Justiça, Judith Varga, também anunciou a retirada da vida pública. Varga foi a ministra que assinou o perdão concedido ao ex-diretor. Novak demitiu-se depois da polémica em torno de um indulto que a presidente concedeu a um ex-diretor de uma instituição do Estado para acolhimento de menores.